É muito interessante, porque MTV era um espaço onde, diferente das outras coisas que passavam na TV, né? Você tinha pessoas muito autênticas ali e que realmente eram fora do padrão, né? Tipo, você ali, saca? Tipo, vocalista do Ratos, de banda hardcore, cheia de tatupi, assim, falando palavrão, quebrando os discos, saca? Tipo, quebrando todas as regras da televisão e dos bons costumes, assim, sabe? Tudo de uma vez só, ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eventualmente você estava ali também entrevistando a Dersin Gonçalves com o maior respeito e carinho, sabe? Então, mostrando uma realidade que na TV não tinha, parecia que não tinha muito espaço, né? Só tinha espaço na MTV, né? Só tinha espaço. Ainda é. Ainda é. Acabou a MTV, acabou o espaço dessa galera, assim, cara. Porque, meu, TV é aberta, menino. Só tem merda, né? Só tem voto, cara. Só tem, puta, mas muito chato. Só tem crente, ligado? E música sertaneja. Não tem outra, só... É, talvez pior. Eu acho que vai falir a TV aberta, né? É porque tem a busca do que vende mais, né? Do que dá ibope, né? E a MTV ousava não se preocupar com isso. Até um certo ponto ali, onde eu entrei, que aí já começou a mudar um pouco a vida, né? É, eu cheguei a ficar muito grande lá, uma época lá. Na época do Gordo Agogô, que era aquele programa que tinha... Eu acho que era de sexta-feira, às dez da noite. Eu não lembro quando ia que passava, cara. E foi no estúdio do SBT, ali do lado, ali, que era o maior estudião e tal. Ali ficou muito grande o programa, horário nobre, né? Com patrocinadores gigantescos, cara. Era foda, cara, né? E era uma coisa assim, né? Do meu lado, eu era completamente descompromissado com qualquer coisa, né, meu? Eu acho que por isso que pegava bem. É, acho que conquistou toda aquela juventude, assim, né? Que, tipo, olhava pra você e acho que... É engraçado até pensar, né? Porque os fãs que gostavam de você por causa do Ratos era uma galera. E acho que a galera que gostava de você com o VJ era outra ou o negócio era meio que a mesma turma? Galeras diferentes, cara. A galera que nem... Que não suporta Ratos, mas me adora, né? E nunca ouviu Ratos na vida. Tem gente que nem sabe que eu tenho banda, cara. E a galera do Ratos, né? Muita gente torceu o bico pra caralho. Ele é traidor do movimento, não sei o quê, né? Capitalista. Os caras não admitiam que eu tava ali na maior cara de pau fodido. O senhor falou, ganhando uma grana e... Mas nessa aí, eu dei uma revolucionada fugindo lá na TV, cara. Eu comecei a enfiar banda gringa desses do meu rolê no horário nobre, cara. Três as bandas gringas que vêm tocando no Brasil e tocando no meu programa, cara. De Vibrators, sabe? GBH, de Chargers, sabe? Elas bandas assim que em outra MTV do mundo nunca mais teria espaço. Só que no Brasil teve espaço por minha causa, cara. Eu também lembro muito do rolê de ter os fãs na porta, né? Isso era uma coisa muito louca da MTV, porque ela era tão acessível. Tipo, na frente tinha um ponto de ônibus e do lado tinha um metrô, né? Então, era a coisa mais fácil do mundo era ser... Bom, o programa é ao vivo, eu sei que horas eu acesso a MTV, eu vou esperar a Marimu ali na porta, né? Ou na entrada ou na saída. Então, sempre tinha aquela quantidade de adolescentes, todo mundo esperando, pedindo pra tirar foto. E eu lembro que eu tinha, assim, muita paciência, muita. E, às vezes, eu pensava, nossa, eu queria, tipo, conseguir dizer não, às vezes. Porque tinha dias que, sei lá, eu não tava afim, ou sei lá, tinha coisa pra fazer, e tinha dentista. Eu saí ali com uma cara de bunda, cara. Ninguém disse que o povo tinha medo de mim. Eu lembro de você sair meio, tipo, sai daqui, moleque, vai estudar, assim. Tipo, chutando a galera. Eu acho, assim, que é um pouco de... Falta de desrespeito pro fã, né, cara? Mas as pessoas esperavam isso de mim. É, eu esperava. Eu lembro que eu queria um João Gordo de pelúcia, que você puxasse a cordinha e ele mandasse a pessoa se f***, assim. Eu não f***. Eu lembro que, na época da MTV, eu ainda tava meio, tipo, super conturbada, assim, com... Vivendo uma relação de depressão que eu tava tentando lidar e um excesso de trabalho. Porque começou a aparecer muito trabalho, né? Começou a dar muito certo a minha vida, assim, profissionalmente, né? E aí eu pegava tudo que tinha. E eu lembro que me deu uma desestabilidade, assim, mental e emocional num certo momento. Especialmente no final, assim, pra mim. Era bem difícil. E eu fico imaginando você também. Muita coisa acontecendo. E banda. E vida rock'n'roll, né? É, o meu barato ali era tocar com o Rato de Purão e me drogar e sair foto. Eu ia embora, meu. Lá com os programas lá, ao vivo, lá os programas bombando. Eu falei, ó, vou fazer turnê. Adeus. Ficava um chunk no meu lugar. Já as coisas assim, cara? Ficava fazendo rodízio de VJ no meu lugar e eu ia embora, cara. Aí eu tava todo estrupiado depois de dois meses, assim. E eles aceitavam isso, né? É, eu também. Eu tinha uns momentos também que eu tirava férias. Aí entrava o Didi, aí entrava a Jana, aí entrava uma galera. Até a Dani Calabresa, às vezes, entrava no lugar da Titi. A gente chamava a Tata Werneck. Tinha só liberdade também, né? De todo mundo se conectar ali. Iam entrar no programa do outro e tudo bem. Cara, igual essa MTV aí, nunca mais, viu, meu? Nunca mais ter um bagulho louco. Tanto que os artistas, os BJs, na maioria, se fudeu, né? Quem se deu bem foram os diretores e os profissionais do vídeo, né, cara? Que é tudo trabalho na Globo, cara. É verdade. Uma galera lá.